Tá valendo? Opa! Vambora! Craquete! Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício de afinação para tenor. Primeira coisa que nós vamos fazer é substituir o nome das notas por números. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1... Continua! 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1... 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1... O exercício é esse. Eu vou fazer a primeira vez o exercício inteiro junto com você e depois você vai fazer sozinho. Vamos fazer aqui na tessitura dos tenores. Atenção! 3 e 4... 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1... 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 1... 5, 4, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1... Você vai lá! 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1... 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1... 6, 4, 5, 1... 7, 2, 1... 7, 2, 1... 8, 2, 1... 8, 2, 1... Lembrando sempre que é importante que você faça aula de canto com o professor pelo menos uma vez por semana E use os vídeos que eu faço pro YouTube diariamente Eu aconselho que vocês façam a micro aula de canto número 1 antes de fazer esse exercício Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de reprodução com os vídeos da micro aula de canto número 1 Em breve, micro aula de canto número 2 Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e favorita pra ajudar na divulgação Espalhe pros seus amigos, espalhe nas suas redes sociais E pra você que não conhece meu canal, se inscreve pra receber as atualizações Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri